Em uma fiscalização da polícia militar, eles abordaram esta moto Honda CG Titã na região da Via Parque, em Dourados. Conduzida por um menor de 17 anos e outro adolescente de 16 no carona. De acordo com a polícia, ao verificar a documentação da moto, eles descobriram que havia sido tomada em assalto no último dia 4, no residencial Estrela Guaçu, de um homem de 37 anos. Na delegacia em depoimento, os adolescentes disseram aos policiais que pegaram a moto emprestada com o dono, mas a vítima do assalto está internada no Hospital da Vida após sofrer agressões dos assaltantes no dia do roubo. Os menores foram encaminhados para a delegacia de repressão adolescente infrator, ouvidos e liberados. A polícia civil investiga o caso.